Oi pessoal, bem-vindos a nossas cestas da beleza aqui do canal. E hoje eu trouxe pra vocês um vídeo que eu achei muito inteligente da minha parte. Eu vou fazer pra vocês uma maquiagem usando uma paletinha super barata que me lembra muito a Naked Heat, que é o super lançamento agora da Urban Decay, né? Mas como eu não tenho ela e eu queria muito fazer uma maquiagem com tons quentes, eu resolvi me inspirar nessa paletinha e usar uma mais barata pra reproduzir pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da ideia do vídeo. A maquiagem vai ficar com tons bem quentes, bem legal agora pro verão que tá chegando, pra primavera. E antes da gente começar o vídeo, só queria pedir pra vocês deixarem seu gostei, compartilharem com seus amigos o canal, se inscreverem e também, é claro, me seguir nas redes sociais. Por lá vocês conseguem ver os mini videozinhos dos nossos tutoriais e as minhas fotos do dia a dia. E eu estou feliz. Será que agora temos uma luz boa? Será que agora vai a luz? Me digam aqui embaixo se a luz melhorou, como está a iluminação. Porque quem me segue lá no canal de vlogs, está acompanhando o VEDA, vlog todos os dias nesse mês de agosto, e estão sabendo que eu comprei uma luz nova. Mas enfim, vamos ao tutorial. Vou começar aplicando o primer, esse daqui da L'Oreal, por todo o meu rosto, pra gente ter um acabamento bem lisinho na pele, já que eu tô cheia de espinhas no rosto. Vamos pra base, hoje eu vou utilizar a da Revlon Color Stay, e vou aplicar por todo o meu rosto, primeiro com o pincel língua de gato, e depois vou vir espalhando com o pincel Dual Fiber. Agora vamos aplicar o corretivo, vou aplicar nas olheiras e nessas espinhas que estão querendo aparecer hoje, então vou aplicar e vou dar batidinhas com a minha esponjinha pra esfumar. Antes da gente passar o pó, eu vou passar o blush, porque ele é cremoso, então eu vou usar esse blush stick da Vult, vou pegar aqui no meu dedo, e vou dar leves batidinhas pra esfumar. Agora sim eu vou vir com o meu pó, vou usar o da Contém 1 grama, eu vou aplicar mais na região abaixo dos olhos, e bem de leve com o pincel fofão no resto do rosto. Agora eu vou fazer o contorno, vou fazer um contorno um pouco mais bronzeado, pra combinar com os nossos olhos, então eu vou usar esse daqui da Kiko, que tem esse tom mais queimado mesmo, que eu acho super bonito. E eu vou aplicar nos lugares de sempre, tanto embaixo das maçãs, como no queixo, um pouquinho na testa e no nariz também. De iluminador eu também vou usar um cremoso, mas eu não vejo problema em colocar ele por cima do pó, já que ele tem que iluminar, se você colocar ele por baixo do pó, ele, a hora que você passar o pó, vai desaparecer e não vai ficar aquele glow bonito. Então por isso que eu vou passar o cremoso iluminador da Vult por cima, dando batidinha nas têmporas, no topo do nariz e um pouquinho no arco do cupido. A paletinha que eu vou usar é essa daqui, o link pra compra dela vai estar aqui na descrição, e todos os outros produtos utilizados vão estar todos especificados lá no post do blog, que vai estar o link aqui embaixo também. Ela se chama Foca Luri, e ela me lembra muito os tons da Naked Heat. Então tem laranjas, marrons, todos os tons mais puxados pro vermelho, pros tons mais quentes. Eu vou começar com essa sombrinha aqui no canto, pra gente fazer um côncavo bem esfumado, tanto no canto interno dos olhos, quanto nos externos, fazendo uma ponte entre esses cantos, no côncavo, né? E na parte de baixo também, esfumando bastante com o pincel, pra gente conseguir bastante efeito dessa tonalidade no olho. Pega um pincel bem fofão, que ele vai te ajudar bastante a conseguir a fazer uma sombra bem esfumadinha. Também segura o pincel mais pra baixo, que ajuda você a fazer menos pressão no pincel e conseguir esfumar mais suavemente. Toda a volta do olho. Vamos repetir a mesma coisa no olho de cá também. Pronto! Agora eu vou vir com... Não sei... Eu vou vir com esse tom de cima, que é um pouco mais escuro, pra gente fazer um esfumado um pouco mais interno, pra fazer esse degradê entre o escuro e o claro. Pode até ser com o mesmo pincel menor, né? Movimentos menores. E aí aqui no cantinho externo de baixo também, pra dar uma escurecida. Vamos escurecer um pouquinho mais com esse de cima, ainda um pouco mais pra cima da paleta, pra... no cantinho externo mesmo, pra gente fazer esse degradê com três cores, pra ficar algo mais profissional ainda. E aí agora eu vou pegar um pincel menorzinho mesmo, pra gente conseguir ter controle sobre isso. Aqui na base dos cílios, ó. Pode dar uma subidinha. Só com o que sobrou aqui na parte de baixo. Vamos ir com esse tom clarinho no canto interno dos olhos, pra iluminar. E no meio da pálpebra, que a gente ainda não tinha aplicado nada. Pode aplicar aqui, gente, as sobrancelhas também. Que eu nem me toquei, que eu ainda não fiz elas. Mas já já a gente faz. Bom, e agora vamos ir com a sombra brilhosa. Eu vou misturar duas, essas duas que tem mais shimmer da paleta. E vou aplicar no meio da pálpebra também. Praticamente estamos no fim. Agora eu vou limpar a minha sobrancelha, passar também uma máscara pra deixar ela no lugar. É ótimo, porque já dá aquela preenchida e de uma forma super mais natural. Super mais natural. Vou passar um lápis preto, tanto na linha d'água inferior, como na superior, para deixar os olhos mais demarcados. Enquanto eu espero a cola dos meus cílios postiços secarem um pouquinho antes de aplicar, eu vou aplicar uma camada de máscara de cílios pra deixar esses cílios incríveis. Vamos agora colar os cílios postiços. Cílios bem dramáticos, porque a gente não fez delineado. Então vamos caprichar nos cílios. Tô achando que meus lábios estão bem bonitos assim. Eu vou só dar uma apagadinha na cor deles usando um batom da MAC. Ele é no tom mais nude, fechado. E depois por cima eu vou passar um gloss transparente pra deixar os lábios mais volumosos e mais brilhosos também. Caraca, eu acho que eu nunca fiz uma maquiagem tão rápida. Sério, gente, bem rapidinha, bem facinho de fazer esse olho. Amei! A gente ficou bem parecida com os tons que tem na Naked Heat. E eu acho que é legal a gente se inspirar com o que a gente tem em casa. Acho que o que eu quis trazer pra esse vídeo é você não precisa ter um produto específico ou comprar produtos caros pra fazer uma maquiagem. Use o que você tem aí na sua casa. Adapte, mas não deixe de fazer e ficar bonita pra você mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Se gostaram, não se esquece do gostei, como eu falei no começo do vídeo. E eu vejo vocês aqui no próximo. Se você ainda não assistiu os meus últimos vídeos, assista clicando aqui agora. E é isso. Um super beijo e até o próximo. Tchau!